Com a chegada dos bons ventos, é comum nessa época do ano muitos se divertirem soltando pipas. A prática que muitas vezes passa de geração para geração é uma tradição na vida de muitos. Entretanto, o uso de cerol nas linhas pode tornar a diversão perigosa, alerta a polícia militar. Coloca em risco a vida de pessoas, principalmente motociclistas. Pelo Brasil afora, nós já vimos condutas de motociclista sofrer lesão grave, até mesmo óbito, decorrente de linhas de cerol. O governo do estado de Rondônia editou recentemente norma no sentido de proibir essa conduta. O uso de linha cerol, também chamada de linha chilena. A polícia militar diz que tem realizado um trabalho de prevenção e que em época de pandemia é importante cuidar para não gerar outro problema, as aglomerações. É possível realizar a orientação daquelas pessoas de forma que eles adotem uma conduta diversa daquela, que sigam para um outro destino. Também é possível registrar um boletim de ocorrência, apreender a linha e encaminhar para a delegacia de polícia civil. É também importante destacar que essa aglomeração, conforme você citou, também viola a norma prevista no artigo 268 do Código Penal, que a gente sabe que pessoas aglomeradas, há grande possibilidade de propagação da Covid-19. A gente não consegue saber naquele momento quem está e quem não está com o coronavírus. Então, diante desse cenário, a regra é que as pessoas não se aglomerem.